A Finlândia fez parte do Reino Sueco até 1500 e pouco. Essa aqui é a fortaleza que defendia o Reino Sueco-Finlandês de ataques de rivais. Depois fez parte do Reino Russo. E aqui, além de uma bonita igreja ortodoxa, encontra-se uma grande prisão, onde virou hoje um grande museu também conhecido. A Finlândia fez parte do Reino Sueco. A Finlândia fez parte do Reino Sueco. A Finlândia fez parte do Reino Sueco. Reino Sueco Temperatura quase que negativa, hein? Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau, porque aqui fora não dá pra ficar.